O que é isso? 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 bem direitinho aqui dentro. Se é assim, cortado assim. Encaixa bem direitinho aqui. Beleza, rapaziada? Ó, espelhão de poupa aí, ó. Tá bem larga, ó. Mais dois dedos. Fica bem seguro. De dentro, do mesmo jeito, tá largando assim. Beleza? Agora eu vou desenhar aqui. Mas já eu mostro mais. Rapaziada, fiz mais ou menos aqui a tábua. Espelho de poupa. Fiz o risco. Desenhozinho. Já encaixei ela bem direitinho, ó. Tô encaixadinha. Olha aqui como encaixou direitinho. Show de bola. Agora é parear ela. Cortar lá o desenho. Parear, lixar. Depois botar no lugar. Beleza, rapaziada? O vídeo de hoje é esse. Chama na linha Rostro Nova que peixe é grande. Cole nosso que pirão é garantido. Cacá Natal na área. Deixa aquele joinha. Se inscreve aqui no canal. Compartilha com a galera. E vamos embora. Beleza? Racha pro lado que em cima tá lotado. Show de bola. E aí